Artigos da cultura gaúcha, bonecas, decoração e muito mais. Centenas de produtos de artesãos do Estado estão expostos online na 37ª Expoargs até o dia 26 de dezembro. É um espaço criado para aproximar produtor e consumidor nesse período de distanciamento social e valorizar o artesanato feito aqui. Essa exposição, na sua modalidade virtual, traz aos consumidores, a todo aquele interessado e que valoriza o nosso artesanato Rio Grande do Sul, uma diversidade de técnicas, matérias, produtos relacionados às temáticas, tradição gaúcha e entre as outras que teremos no decorrer da feira. Para os artesãos, é importante salientar que é uma oportunidade eles exporem e terem seus produtos divulgados. Também fazem parte da programação as capacitações. Através do programa Gaúcho do Artesanato, os produtores estão aprendendo a lidar com essa nova forma de vender seus artigos. Eu estou aprendendo sobre fotografia, sobre vídeos, sobre as postagens, as redes sociais mais adequadas e todas as formas que hoje em dia as pessoas estão buscando para continuar a fazer suas vendas sem sair de casa.